Fala galera! Oi pessoal! Vídeo novo para vocês no canal e o vídeo de hoje será Casais de novelas que deram certo e foram para outras novelas. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se você é novo por aqui, já se inscreva no canal. Feito isso, então bora para o vídeo. Fernanda Vasconcelos e Thiago Rodrigues começaram como casal em Malhação e depois repetiram o par em Páginas da Vida e Tempos Modernos. Susana Vieira e José Vilker foram um par romântico em 4 novelas Anjo Mal, A Próxima Vítima, Senhora do Destino e Duas Caras. Juliana Paiva e Rodrigo Simas deram um show como casal em Malhação 2012 e depois eles ficaram juntos novamente em Além do Horizonte. Mas um detalhe, o romance deles nem estava previsto para acontecer na Prama. Humberto Martins e Viviane Pazmanter já fizeram casais em 3 novelas diferentes. A primeira foi Mulheres de Areia, a segunda Uga Uga e por último Totalmente Demais. O casal de Salve Jorge, Stênio e Elô interpretados por Alexandre Nero e Giovanna Antonelli fizeram muito sucesso na época e a parceria deles voltou novamente na novela A Regra do João. Caio Castro e Maria Casadeval já se apaixonaram duas vezes em novelas, em Amor à Vida e I Love Paraisópolis. A dupla Giovanna Antonelli e Reinaldo Gianecchini viveram romance nas novelas Da Cor do Pecado, Sete Vidas e Em Família. Isabelle Drummond e Humberto Carrão, apesar de serem novos, já fizeram 3 novelas como casal. Cheias de Charme, Sangue Bom e Geração Brasil. Fernando Vasconcelos e Jaime Matarazzo formaram o casal Maulu e Maurício em Sangue Bom e voltaram a compracenar juntos em Haja Coração. Juliana Paz e Rodrigo Lombardi começaram atuando juntos em Caminho das Índias e depois a parceria vem mais duas novelas, O Astro e A Força do Querer. André Frambach e Raissa Bratilieri deram vida ao Marcia Pérola em Malhação Vidas Brasileiras e recentemente interpretaram a Soraia e o Julinho em Éramos Seis. Chai Suede e Isabelle Drummond fizeram um par romântico na primeira fase de A Lei do Amor e no ano seguinte deram vida ao casal Joaquim e Ana em Novo Mundo. Marina Mocha e Nicolas Prats formaram o casal em Malhação Seu Lugar no Mundo e um ano depois o casal voltou na novela Rockstorm. Carolina Ferraz e Eduardo Moscoves caíram no gosto do público na novela Por Amor e os dois voltaram a ser um casal na novela Pecado Capital onde novamente fizeram muito sucesso juntos. Cristiane Torlone e Antonio Fagundes fizeram um par romântico em três novelas Louco Amor, A Viagem e a mais recente Velho Chico. Bom galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. E comenta aí qual desses casais vocês mais gostam de ver atuando juntos. Então é isso, até a próxima, valeu! Tchau! Tchau!